Minha alma anseia até desfalecer pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O Deus vivo é universal, conselho da salvação a todos que procuram de coração sincero. A liturgia nos convida a ficar atentos à visita do Senhor em nossa vida e acolhê-lo com humildade e docilidade. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja. Governando constantemente, pois sem vossa auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho e na unidade do Espírito Santo. Amém. A presença de Jesus provoca conflito com os guardiões de uma religião fechada, incapaz de saciar a sede do ser humano. Acolhemos com fé a mensagem do Senhor. Salmo responsorial 41-42 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma. Por vós, ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus, enviai vossa luz, vossa verdade. Ela será o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa. Meu Senhor e meu Deus. Evangelho de Lucas 4, 24, 30 Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. No Senhor põe a minha esperança, espere em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Jesus vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga. Em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão havia o que vir, serepta na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na mão síria. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade, levaram-se até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de dançar o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que, pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vamos fazer a nossa oração sacramental. Num dado momento, somente o sacerdote poderá fazer. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação, dá-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje concedi aos que estão a esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregue a oração e a prática do amor fraterno. Preparamos para celebrar o ministério Páscoa, que nos deram vida nova e nos tornamos filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre nos últimos. Nos unimos aos anjos de todos os santos cantando, a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Osana nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas ofertas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Deus que diz vosso Filho, Senhor nosso. Santificai, nossa oferta, ó Senhor. Tanto para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tornou o pão, deu graça e partiu-lhe ao seu discípulo, dizendo, Prossegue a oração da Santa Ceia. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que me libertaste pela cruz de ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o Pai, o pão da vida e o caro de salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebeu, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, com o nosso Bispo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos que partiram dessa vida, acolhem junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, daremos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, os que nesse mundo serviram a fim de me louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedendo o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus, Pai, em todo o Deus, na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado, se vosso nome, e a nós vosso reino, sempre que vossa vontade, na terra, como no céu, com o nosso candido, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem me tem ofendido. Não te cheque a interação, mas vai de um mal. Amém. Livai-nos todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino e poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe de nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, dá-nos a paz. Feliz convidado para o seu Senhor. Eis o poder de Deus que tirai o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entrei em minha casa, mas eu a palavra serei salvo. Até o pássaro encontro um abrigo e andou em união para por seus filhotes. Nos nossos altares, Senhor do universo, meu Rei e meu Deus, feliz os que habitam em vossa casa. Sem cessar podemos louvar-vos. Ó Deus, tendo recebido o venho de vossos ministérios, celestes, assiados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça manifestar em nossa vida, que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Preces da Assembleia Temos também o credo completo, a profissão de fé completa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que é a dor do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus, que é Espírito e Unigente de Deus, nascendo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele duas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação desceu do céu. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, profissificados, opons Pilatos. Padecer foi sentado esse todo o seu dia, conforme as escrituras. Subiu ao céu onde está sentado direito do Pai. De novo adivinha em sua glória para julgar os vivos dos mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Com o Pai e Filho adorado e glorificado, e o que falou pelos profetas. Creio na Igreja Unas, Santa Católica e Apostólica. Professor só batizado para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Prestes da Assembleia. Irmãs e irmãs, adeus nosso Pai, que é paciente conosco, olha com amor para todos os seus filhos e filhos e rezemos confiantes, dizendo Pai Santo, ouvir-nos e atender-nos pelas comunidades cristãs, para que estejam continuamente dispostas a acolher as pessoas que procuram afavorecer sua reconciliação com Deus, rezemos. Pai Santo, ouvir-nos e atender-nos pelas autoridades públicas, para que suas práticas e decisões se fundamentem na justiça e na busca sábios e sinceros do bem, como rezemos. Pai Santo, ouvir-nos e atender-nos pelas comunidades cristãs, para que estejam continuamente dispostas a acolher as pessoas que procuram e afavorecer sua reconciliação com Deus, rezemos. Pai Santo, ouvir-nos e atender-nos. Por todos nós, para que busquemos sempre trilhar o caminho da conversão, especialmente neste tempo, rezemos. Pai Santo, ouvir-nos e atender-nos. Fortalecendo-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidade, nas escolas, na universidade e em todos os ambientes. Ensinai-nos-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazer com que a mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos pobres, nos ajude a educar e a servir. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Inscrevam-se neste canal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo.